Estão ruim. A não ser que sejam piratas. Ora, não fiques tão preocupado, número dois. Os piratas fazem muitas visitas a Londres. É o Scarlet Morgan? É o pirata, Capitão. Ai, Nina. Não ouvi até os daquelas trafalhices em Madagascar. Ah, sim. Eu ia jurar que eram raparigas. Estás com um bom aspecto, Morgan? Ah, perdi um pedacinho de peso. Até o que andas fazendo? Ah, ando por aqui, por ali. Ah, e agora vão entrar num concurso de cientistas. Oh, está bom, chega-lhe. Pois, obrigado, obrigado. Não, não, espera, esquece-me. Por atroz. Volta, por atroz.